Presidente Bolsonaro, juntamente com a Caixa Econômica Federal, liberou uma nova linha de crédito com taxas de juros históricas. Uma taxa de juros de 0,25% ao mês, onde você que está assistindo esse vídeo com certeza pode ter alguém da sua família que vai ter direito. Além disso, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre a liberação da margem social, quais são as novidades sobre esse projeto tão importante que libera valores de até 20 mil reais para aposentados, pensionistas, militares e servidores e todas as regras para você pegar esse dinheiro eu vou trazer no vídeo de hoje para vocês. Então com certeza a live de hoje vai ser mais do que especial para você ficar sabendo sobre esse novo benefício que o presidente Bolsonaro liberou, juntamente com a Caixa Econômica Federal. Vou trazer aqui as regras exclusivas para a liberação desse benefício e para você poder botar a mão nesse dinheiro. Afinal, uma taxa de juros de 0,25% ao mês realmente é algo histórico, algo que pode ser considerado jamais visto, pois é uma taxa de juros super baixa e realmente poucas condições existem no mercado atualmente com uma taxa de juros tão baixa. Certamente você já se deparou com alguns lugares emprestando dinheiro a 1%, 2% ou até mesmo um empréstimo consignado que é em torno de 2,14%, porém você nunca viu algo com uma taxa tão baixa que é 0,25%. Todos esses detalhes desse dinheiro barato liberado pelo governo federal eu vou trazer para vocês, explicar como você pode receber esses valores e ter direito a pegar essa grana. Mas antes de mais nada é claro, já gostaria de deixar o convite aqui para você, já chegar curtindo, deixando seu like nesse vídeo. E se você é aposentado, pensionista e quer ter notícias boas dessa margem social, então com certeza esse é o vídeo certo para você. Já cheguei também deixando o comentário qual a sua cidade, qual a sua região, da onde você está falando, pois com certeza essa notícia tem que repercutir a todo o Brasil, repercutir a nível nacional, pois pode beneficiar com certeza você ou alguém da sua família. Então compartilhe esse vídeo, mande aí para os seus amigos aposentados, pensionistas, para os seus conhecidos, para mais pessoas ficarem sabendo dessa notícia maravilhosa e que realmente benefícios bons liberados pelo governo federal devem ser compartilhados para que mais pessoas fiquem sabendo, ainda mais nesse momento tão difícil de pandemia. Onde as contas vêm ficando cada vez mais caras, a situação do aposentado e pensionista não está fácil e aqui no canal da João Financeira TV, certamente você vai ficar muito bem informado. Vamos então agora falar sobre essa nova linha de crédito aprovada pelo governo federal. Como isso vai funcionar é o que eu vou explicar para vocês. Mas antes é claro, é importante que você faça parte de um dos maiores canais de financeira do Brasil. Com certeza o maior canal de financeira do Brasil, que é a João Financeira TV, vem a cada dia crescendo mais. Com o seu apoio aqui e com a sua inscrição, já alcançamos a marca de 1 milhão de inscritos, onde a cada dia esse número aumenta, porque as pessoas confiam no nosso trabalho, ficam bem informadas e através das nossas dicas e dos benefícios que a gente traz aqui no canal, mais pessoas ficam bem informadas e ganham mais dinheiro com as informações. Se você realmente quer ter esses benefícios, se inscreve agora aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar das notícias. E inscrito aqui, você sempre fica por dentro de todos os novos vídeos e recebe as informações antes das outras pessoas. Mas agora vamos ao que interessa, vamos às informações. O que é essa nova linha de crédito que o governo federal juntamente com a Caixa Econômica lançou? E realmente, é uma taxa de juros muito baixa, que gira em torno de 3% ao ano, o que dividido então esses 3% durante os 12 meses, dá aproximadamente 0,25% ao mês. Esses valores poderão ser liberados de até 200 mil reais em empréstimo, entretanto, tem algumas regras. E para explicar exatamente como funciona esse programa, eu trouxe aqui um vídeo exclusivo do governo federal, com o pronunciamento do presidente Bolsonaro, explicando como isso funciona. Então, acompanhem o vídeo, pois vai valer muito a pena. E na sequência, já vamos falar dessa margem social e esses 20 mil liberados para todo o Brasil. Mas vamos ajudar que essa live chegue em mais pessoas. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe e acompanhe aí o que anunciou o presidente Bolsonaro juntamente com a Caixa. Confere o vídeo aí, que eu tenho certeza que pode ajudar você ou alguém da sua família. Pescadores artesanais e aquicultores terão mais opções de crédito. Uma parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Caixa Econômica Federal vai disponibilizar recursos para financiar a atividade em todo o país. As novas linhas de crédito são destinadas a pescadores artesanais que fazem parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, o PRONAF. Cada pescador poderá contratar até 250 mil reais para compra de equipamentos de captura e conservação de pescado e até 200 mil reais para investimento. O empréstimo para custeio poderá ser pago em até 12 meses. Já o crédito para investimento poderá ser dividido em até 120 meses. A taxa de juros é de 3% ao ano. A concessão de crédito pretende contribuir para o desenvolvimento da economia nas regiões próximas à costa, rios e lagos, apoiando principalmente pescadores artesanais. Desse crédito para pescador artesanal é muito importante, porque hoje uma rede profissional nossa dura dois anos e a gente não tem como comprar outra. Vai ser uma ajuda muito grande para os pescadores e para investir no material de pesca que está caríssimo. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também lançou o edital para a concessão de sete terminais pesqueiros públicos, localizados em cidades como Aracaju, Belém e Manaus. A expectativa é gerar mais de 2.400 empregos diretos e indiretos e beneficiar mais de 59 mil pescadores artesanais. Estruturas que custaram aos cofres do Brasil quase 300 milhões de reais parados e que agora, junto com essa grande ação da Caixa Econômica de Financiamento, vai poder oferecer estrutura para desembarque, para óleo diesel, para gelo. O governo anunciou ainda a sessão de uso de águas da União para a instalação da primeira piscicultura marinha do Brasil, localizada na costa de Ilhéus, na Bahia. O empreendimento vai receber investimento privado de 60 milhões de dólares, mais de 340 milhões de reais. Isso geralmente nos ajuda, não só em divisas, mas em especial ao abastecimento interno do nosso país, a combater a fome, a combater a pobreza, porque isso dá emprego também. Como você viu aí, então, através dessa nova linha de crédito, milhares de brasileiros serão beneficiados. E a ótima notícia que nós temos com isso é que a Margem Social é um projeto que libera 20 mil reais para aposentados, pensionistas, militares e servidores. Muitas pessoas dizem que a Margem Social não tem condição de aprovar, porém, como você mesmo viu aí, o próprio governo federal liberou um projeto, ou seja, liberou uma linha de crédito com uma taxa de juros de 0,25% ao mês, ou seja, uma taxa de juros super aproximada da Margem Social que gira em torno de 0,2% ao mês. Isso mostra que ainda existem condições para liberar esses valores para aposentados, pensionistas, militares e servidores. E para você que não sabe o que é essa Margem Social, eu vou explicar ainda melhor. Essa Margem Social é um projeto de lei criado pelo deputado Pompeu de Matos, que tem o número 4732. Esse projeto de lei, criado no ano de 2020, busca trazer uma nova linha de crédito que possa ajudar esses grupos que eu disse anteriormente a ter um valor mais barato, a ter um acesso a um crédito mais barato para pagar suas dívidas e pagar suas despesas na pandemia. Como o próprio idealizador desse projeto, o deputado Pompeu de Matos diz, o aposentado e o pensionista e os demais servidores, durante a pandemia, foram o esteio das suas famílias, pagando com seu salário, pagando com empréstimos consignados, as despesas de toda a família que aumentaram gradativamente no decorrer da pandemia e muitas das vezes as pessoas tiveram que pegar empréstimos mais caros para poder pagar suas contas. Por isso que com a margem social, R$ 20 mil serão liberados para todos esses grupos com uma taxa de juros em torno de 0,2% ao mês e ainda com uma carência de 120 dias para começar a pagar a primeira parcela. Esse projeto já teve aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados e agora está tramitando na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Isso mostra que é um projeto realmente importante e que agora vai buscar cada vez mais apoio para aprovação. Pois se o próprio governo federal, juntamente com o presidente Bolsonaro, pôde aprovar um projeto que libera valor numa taxa de juros de 0,25% ao mês, a margem social com certeza pode trazer esse benefício para milhares de famílias. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aposentados, com seus amigos pensionistas para mais pessoas ficarem sabendo dessa informação. Eu agradeço a atenção e carinho de todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço no seu coração!